Solicito aos parlamentares que façam seu registro biomédico no terminal. O que é que nós temos aqui? Passo a presidência para o deputado Duarte Bechir. Estão suspensos nossos trabalhos por alguns minutos. Legenda Adriana Zanotto Estão reabertos nossos trabalhos. Nos termos de parágrafo primeiro do artigo 132 de Médio Interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, a considero aprovada e solicito a sua subscrição. É se não se destine a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente comunica o recebimento para a Rede Lei nº 4.609, 2017, em segundo turno, para o qual foi designado relator o deputado professor Wendel. Comunica ainda o recebimento para a Rede Lei nº 4.21, 2019, em segundo turno, para o qual este deputado foi designado relator. Passa segunda faixa do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 1.909, de 2019, em turno único, requer que seja formulado, voto de congratulações, com o cabo PM Daniel Regis Xavier Santana, pelos relevantes serviços prestados em prol da Associação das Pessoas com Necessidades Especiais, do Noroeste de Minas, doado de Minas Gerais, a PNOR, especialmente a realização de bazar, cujo valor arrecadado foi destinado ao registro de lote, doado pelo município de Riachinho, à entidade de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas que aprovam as comissões, enquanto está aprovado. Passa a terceira fase do dia, que compreende o recebimento de votação de proposição da comissão. Sob a mesa, requerimentos de autoria do presidente, professor Wendel Mesquita, requer que seja encaminhado à Câmara de Dirigentes Logistas de Jequitinhonha, CDL, pedido para que solicite aos lojistas do município, tanto quanto possível, a contratação de portadores de deficiência, independente de cotas legais, a fim de promover a integração dos portadores de deficiência ao mercado de trabalho. Assino o professor Wendel. Nós só faríamos aqui, nós só faríamos aqui, eu não sei se há o nosso apoio, já está com a redação atualizada? É. Não, mas eu voto ele. Eu voto esse aqui. Então, ótimo, então. Pode, pode, pode. Está bom. Ok. Então, o requerimento é do nosso deputado, presidente da comissão, professor Wendel Mesquita, que seja encaminhado à Câmara de Dirigentes Logistas de Jequitinhonha, pedido de providência para promover, junto aos seus associados, ações de orientações e incentivo à contratação de pessoas com deficiência nos setores de comércio e prestação de serviços do município, ampliando a sua inclusão no mercado de trabalho. Também está em votação o requerimento, os deputados que aprovam para o senhor se encontra aprovado. Desta feita, o requerimento também de autoria do deputado professor Clayton, mas também do deputado presidente Wendel, doutor Jean Freire e do deputado Tito Torres. O requerimento desses parlamentares, no artigo 103, terceiro do Regimento Interno, seja encaminhado ao presidente da empresa Gontijo, de transporte em Belo Horizonte, pedindo informações sobre as condições de acessibilidade da frota da empresa, incluindo dados sobre o percentual de veículos acessíveis e aos trajetos atendidos por esses veículos do Estado. Eu só assessoria aqui, quando fala em condições de acessibilidade e percentual de veículos acessíveis, aqui para atendimento às pessoas com deficiência, então, só fazer uma correção, é, para a pessoa com deficiência, que aí a própria empresa vai responder dentro do que está solicitado. É só essa correção, não muda a qualidade do conteúdo. Em votação, o mesmo requerimento, os deputados que aprovam a comissão como se encontram, estão os dois requerimentos aprovados. Uma palavra ao nosso companheiro da comissão, o professor Clayton, e vai nos brindar com um pequeno relato de que foi audiência lá em Jequitinhonha. Muito obrigado. Boa tarde, presidente, deputado Duarte Bixi. Dr. Paulo, deputado Zé Guilherme, pessoa da Dona Vilma, eu cumprimento todos aqueles que estão agora também nos assistindo pelos canais de comunicação, aos servidores aqui da casa. Nós estivemos, então, na última sexta-feira, na segunda audiência extra-casa, que aconteceu na cidade de Jequitinhonha, depois daquela audiência que nós tivemos, audiência pública em Varginha. Nós fomos, então, para uma discussão de quantas andam à questão da defesa dos direitos da pessoa com deficiência na região do Vale de Jequitinhonha. foi uma audiência que ocorreu na cidade de Jequitinhonha, na Câmara Municipal, com a presença de muitos vereadores, com a presença de cinco prefeitos daquela região, o deputado Duarte Bixi. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, alguns problemas que foram identificados pela comissão na região do Vale de Jequitinhonha, relatados ali pelas pessoas. Algumas questões que nós podemos, assim, dizer que são questões complexas a serem resolvidas e também saímos lá com algumas coisas que nos deixaram muito surpresos, muito felizes. O seu Mário está aí, que é lá da cidade de Jequitinhonha, está aí o José Mário. Chegou agora, não é, José Mário? Só para constar, estavam presentes o presidente, o professor Wendel, o deputado Tito Torres, que é também muito bem votado na região, o deputado doutor Jean Freire, que é de lá, e eu representando também a nossa comissão. Primeiro que eu senti falta dos conselhos, representantes de conselhos, dos conselhos municipais, o seu Mário. Percebi que há uma grande falha na região, nós não temos conselhos montados, nós não temos os conselhos estruturados, só para constar, nós tínhamos, de uma região tão vasta, dois conselhos representados apenas, o conselho de Itaubim e o conselho da própria cidade de Jequitinhonha. Mas a notícia que nós obtivemos é que não existem conselhos e falta também organização por parte das associações, a única associação que estava representada é da qual você faz parte, até um menino lá, que citou o seu nome, falando que estava te representando naquela audiência. Outra coisa que foi levantada também, o problema de acessibilidade dos prédios públicos. Os prédios públicos, sobretudo as prefeituras locais, elas não têm nenhuma política de acessibilidade que complica por demais a situação dos deficientes. Outra questão levantada, foi aí que nós entramos com o requerimento, aquele velho problema que já foi discutido exaustivamente aqui nessa comissão, tema de audiência pública, a questão do transporte, principalmente pela empresa que faz o transporte da região, por isso o requerimento que nós acabamos de aprovar, que é da empresa Gontijo. Não tivemos também lá a identificação de problemas de repasse do pipa com as APAES, lá pelo menos está em dia, ao contrário do que acontece no sul de Minas, no noroeste, no centro-oeste de Minas, como a gente conhece bem. Falei noroeste, mas centro-oeste. Outra coisa também importante, e isso é o grande sinal positivo dessa audiência, o Vale do Jecsonha, no que diz respeito, dona Vilma, em termos de educação inclusiva, está anos luz à frente de qualquer outra região de Minas Gerais. Muito bom mesmo. Nós tivemos o relato ali da superintendência, de ensino, de professores, nós tínhamos muitos professores na audiência, inclusive professores de apoio, professores de Libras, vários professores de Libras ali. Então, o problema que a gente tem também debatido, também discutido aqui nessa comissão, que é um problema de Estado, nós tiramos o Vale do Jecsonha, pelo contrário, tivemos a grata surpresa que aconteceu recentemente na cidade de Almenara, a criação de um curso de educação especial. Aquilo que nós pleiteamos junto à Universidade Federal de Minas Gerais, que vai ser transformado num curso de pós-graduação, foi criado na cidade de Almenara um curso de educação especial. Agora, tem também uma questão que tem me incomodado, deputado Duarte Bichy, deputado Zé Guilherme, deputado doutor Paulo. São os relatos, os velhos relatos das mães que têm as suas crianças especiais em idade escolar, frequentando regularmente as escolas ou frequentando as APAIs, mas que ficam angustiadas e preocupadas o que serão dos seus filhos quando terminar a idade escolar. Nós sabemos que a APAI, ela tem o projeto do chamado Centro Dia, mas o Centro Dia, ele só atende a uma especificidade, são aqueles que possuem uma deficiência intelectual, uma deficiência, ou deficiências cognitivas. Daí, o que eu chamei a atenção, do seu Mário, lá para o pessoal do Jequitonha, e que é uma grata experiência que está sendo construída na cidade de Varginha, que é o Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência. Até o menino da APAI, de Almenara, me perguntava, deputado Eduardo Bechico, mas qual que é a diferença em relação ao Centro Dia? O que esse Centro de Convivência tem a mais? O Centro de Convivência tem a mais as salas específicas para se ensinar Libra, as salas específicas para se ensinar Braille, a piscina térmica, na verdade, no sul de Minas tem que ter uma piscina com aquecimento, principalmente nesses dias, trabalho de fisioterapia e uma série de diversas atividades que serão feitas constantemente durante o dia. O que chama a atenção, deputado Eduardo Bechico, é o custo dessa obra. O custo da obra que já está toda projetada, planejada, que é uma obra que vai ficar em 1 milhão e 200 mil para atender mais de 2 mil deficientes contabilizados na cidade de Varginha. Então, o que eu dizia? Isso, Juscel Mário, tem que ser uma política de Estado. A criação de centros de convivência que venham atender todos os tipos de deficiência até para que as pessoas com deficiência tenham para onde ir. Elas tenham um espaço de convivência. Está sendo construído. O projeto que eu estou dizendo que é fantástico, fenomenal, que é um projeto que nasceu do Conselho. Por isso eu dizia a importância da existência... mas isso está sendo financiado pela Prefeitura de Varginha? Não, está sendo financiado pela população através de feijoada, emenda parlamentar. Não é a Prefeitura que tomou, o Conselho que tomou a frente do deputado Zé Guilherme. E eu chamava a atenção disso, da importância dos conselhos. Por exemplo, nós tivemos uma obra agora grande em Varginha que foi a construção de um grande calçadão. Um dia, que às vezes o gestor público, o deputado Becher, ele não faz por mal, mas ele faz até por falta de conhecimento. Quando estava sendo construído, alguém do Conselho passou e falou assim, opa, precisa de ter guia aqui nesse calçadão. Como é que um deficiente visual vai percorrer isso aqui? Automaticamente, a Prefeitura foi e fez a colocação da guia. Então, eu tenho falado muito nisso, tenho insistido muito nisso. Nós precisamos fortalecer os chamados conselhos paritários e o conselho que mais deve ser fortalecido é o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós sabemos que os gestores públicos não gostam, os gestores públicos, estou citando aqui os gestores públicos, mas a gente sabe que existem gestores e gestores, mas a maioria sabe que vão ter ali no pé um conselho, mas que vai lutar para aquilo que ele se propõe a lutar, que é a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Então, quando você tem um conselho ativo, um conselho organizado, você tem experiências como essas que estão acontecendo, mas nada impede o deputado José Guilherme, que isso também vire política dos nossos municípios para a construção desse centro de convivência. E, para encerrar, para não me alongar mais, o deputado presidente Wendel, ele fez esse requerimento porque nós ouvimos também um problema lá no Vale do Diego de Chihuahua, que é a questão do trabalho. Porque, quando você pega cidades maiores, Campo Belo tem isso, Pouso Alegre, Varginha, Belo Horizonte, nem se fala, você tem aquela questão do cumprimento das cotas. As cotas que são estabelecidas para as pessoas de trabalho, para as pessoas que têm deficiência. Agora, quando você pega uma cidade como Jequitinhonha, quando você tem uma empresa, uma loja, com no máximo 20, 30, 50 funcionários, fica mais difícil cumprir aquilo que a lei estabelece. Então, por isso, esse requerimento também que nós aprovamos, enviando à Câmara de Diretores e Logistas um pedido para que ela reveja essa questão e os deficientes que estavam lá pedindo para trabalhar. Eles querem trabalhar, querem ter os mesmos direitos que nós temos. Resumidamente, foi isso que nós discutimos. Pela ordem, presidente. Obrigado. Pela ordem, deputado professor, doutor Paulo. Presidente, só para complementar, o professor Cleito disse, se nós entendermos que a pessoa com deficiência tem dois módulos, um dentro de casa, que é da porta para dentro, e o outro da rua, público, não é? Da porta para dentro, mais ou menos, resolve paliativamente com LOAS, com BPC, esses recursos aí, poucos que recebem, não é? E da porta para fora não tem nada. Então, o que o professor Cleito está dizendo, é muito importante que a gente, ao longo desse nosso mandato, enquanto estamos aqui, que a gente consiga, de alguma forma, discutir e ter uma iniciativa no sentido de incentivar a criação dos conselhos municipais com o objetivo, dentre outros, de promover o fundo municipal da pessoa com deficiência. Porque, se não tem um fundo, se não tem um recurso pré-estabelecido, não dá para saber onde gastar. lá na minha cidade, Pouso Alegre, tem um movimento para fazer rampas de acessibilidade, projetos, mas, se você vê, é muito pouco, é muito pequeno. Sabe? A pessoa com deficiência não se resume na rampa. Fez a rampa, está resolvido, e o resto? E o resto das coisas? Tudo mais, tudo, acessibilidade, etc. Então, e nós sabemos que nada se faz em prefeitura, em estado, sem recursos, sem dinheiro, literalmente dinheiro. E não dá também para as pessoas com deficiência, as famílias, ficar esperando que aquela região tenha um deputado, que às vezes demora anos e anos, e às vezes não tem, dentro de uma década, e para que fique dependente de emenda parlamentar, que hoje vem, amanhã não vem, o deputado perde a eleição, não vai, e o deputado talvez não bate com o prefeito da cidade, não manda, e vai longe. Então, talvez tínhamos que pensar aqui, presidente Bechir, uma forma razoável de um recurso fixo, onde pudesse fazer dívida, ou seja, onde a população da pessoa com deficiência pudesse, através dos seus conselhos, ter esse recurso, seja através do fundo ou alguma outra modalidade que podemos pensar, que ela tenha um recurso fixo, onde ela possa fazer programação, e não simplesmente ficar pedindo para fazer acessibilidade, rampa, emenda, isso é muito vago, fica uma coisa, nós vamos passar, nós vamos passar por aqui, nós vamos envelhecer, nós vamos partir, e vai, a vida toda vai ter pessoa com deficiência, porque é oriundo à natureza humana, à genética humana, então, talvez alguma coisa, eu não vou dizer nem efetiva, alguma coisa mais duradoura, que possa se estender ao longo dos anos, em especial, daquelas crianças ainda que vão nascer, daquelas que estão pequenininhas de colo, tentar uma solução para aquelas pessoas que completaram a sua idade e as associações de pais e amigos não conseguem mais mantê-las na instituição, por problemas diversos, financeiros, onde pudesse ter uma política pública que pudesse contemplar essas pessoas de maioridade, que, na verdade, são crianças, adultas, mas são crianças no seu comportamento, e que a família não pôde contemplá-la dentro de casa ao longo dos seus 20, 20 e poucos anos e não consegue depois, porque talvez as dificuldades são ainda maiores, vai ficando mais velho, vai perdendo meio que o apoio popular, sabe? como se fosse similar ao idoso. A gente sabe que os asilos, eles não são contemplados da mesma forma que são as creches. A visão da população é distinta sobre isso. E é inerente ao ser humano, da natureza humana. Então, talvez, a gente, cumprimentando o que o professor Cleito disse, a gente pensar alguma coisa no sentido de fomentar esse fundo das prefeituras, das câmaras municipais que queiram implantar um valor mínimo lá da renda do município, da dívida, alguma coisa assim, para que possa ter um recurso que seja pouco, mas que seja garantido, que eu possa fazer dívida, que eu possa investir. Porque a gente sabe que feijoada, bingo, é uma vez só que compra, no segundo já não compra mais. E é uma coisa que há de eterno. Nós vamos ter sempre as pessoas especiais em nossa população, em nossa vida social. Mais ou menos por aí. Está bom? Pela ordem, senhor presidente. O deputado Zé Guilherme. Eu concordo, doutor Paulo, as suas palavras e foi o motivo da minha pergunta para o professor Cleito. De onde vem esse financiamento? E na sua resposta, caro professor Cleito, ficou muito visível isso. Foi uma atitude da comunidade que o doutor Paulo fez laubingo, fez a feijoada, fez isso e aquilo. Mas não podemos deixar que isso aí vai resolver de todo mundo. Nós temos que implementar as políticas públicas, porque a política pública é que vai transformar, não tem outra forma. Não existe outra forma de fazer isso. Então, foi muito bem colocado, caro professor Cleito, doutor Paulo, precisamos de achar um caminho aí. Precisamos aqui nós, como legisladores, pensar numa lei, caro Duarte, para que possamos implementar, para que possamos viabilizar isso. como o professor Paulo disse, tem que ficar, não podemos ficar esperando isso. Eu acho que essa comissão está muito atenta a todos esses detalhes e é um desafio para nós. Vamos implementar aqui conjuntamente, desenvolver uma lei para que possamos implementar isso. Obrigado, senhor presidente. Eu só queria arrematar dizendo que, no início da construção dessa comissão, eu falei que foi uma bênção quem veio para cá. está faltando aqui o presidente também, o professor Wendel Mesquita. Eu falei que essa comissão tem uma composição dificilmente de encontrar em outras comissões. Eu falei aqui. E a cada momento se comprova. O presidente não está, mas esteve lá no Jequitinhonha, foi lá fazer a audiência. Estiveram lá com ele outros três deputados, dentre eles, o professor Cleito, que faz um relato sobre essa situação. e eu queria pontuar apenas que, no mandato passado, quando eu assumi a presidência dessa comissão, nós construímos um manual de como abrir os conselhos nos municípios. Mandamos para todas as câmaras municipais e para todos os prefeitos. Toda a Câmara do Estado recebeu e todo o prefeito recebeu. Por quê? Nós tínhamos oito conselhos em Minas Gerais ativos, ativos, 80 prontos e dos 80, 10%, oito ativos. É pouco demais. Então, isso nos chamou atenção lá atrás, há quatro anos atrás. Fizemos um manualzinho, muito bem feito, passo a passo, de como criar o Conselho de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência na sua cidade. Então, o que eu sinto? que a política da pessoa com deficiência ainda não está totalmente aceita, recebida, trabalhada nas câmaras municipais. Aqui nós somos deputados. Eu tenho aqui um médico, eu tenho aqui uma pessoa ligada ao esporte de Minas Gerais e do Brasil, tenho aqui um professor, o outro deputado, o presidente, também professor, e eu, marinheiro, aqui de terceira viagem. Formamos um timão aqui, mas, aqui na Assembleia, cuidamos com carinho. E a resposta, o retorno disso nos municípios? Não tem. Então, o interesse ainda é pouco, por isso que o trabalho tem que ser maior. E a formação dessa comissão nos dá hoje, com certeza, a ideia de que vamos vencer, não tem dúvida, vai crescer muito a defesa do jeito da pessoa com deficiência em Minas Gerais nesses próximos quatro anos. Nós terminávamos a reunião aqui, o senhor Mário teve quantas vezes aqui, Dona Vilma, era um só. Agora, aqui, nós temos quatro deputados, o presidente já justificou, nós temos quatro para abrir a comissão. Está nela o tempo inteiro, é diferente. Então, o que acontece na Assembleia, hoje, nessa comissão, tem que ser percebido, analisado, e as câmaras municipais têm que fazer a parte dela. Tem que fazer. o orçamento do município não tem recurso porque não tem vereador que cobre. Ao vereador, é possível, quando o prefeito manda a LDO, ele abrir uma janela, tem lá a janela da assistência social, está lá, 300 mil reais, aí ele tira 10 mil reais, simbólico, e abre a janela. Recurso para o atendimento ao fundo do direito da pessoa com deficiência. 10 mil, mas tem uma janela. Depois de existir, o prefeito pode colocar recurso nela, aí pode, a dotação pode aumentar, pode trabalhar, mas se não tiver janela, não tem. Aí chega a hora do orçamento, não trabalharam a LDO, não vai ter dinheiro para a pessoa com deficiência, não tem fundo. É só no outro ano. Então, se perde um ano, é atrás do outro. E o período agora é da LDO. Nós estamos trabalhando na LDO daqui para frente. Aí vem em dezembro, nós vamos aprovar os orçamentos e se não fizer na LDO, não tem orçamento. Então, essa fala foi muito produtiva. Começou lá com o professor Clayton, o doutor Paulo de cá também deu uma contribuição e o deputado Zé Guilherme também, da mesma forma, acabou dando uma contribuição e não podia ficar calado em decorrer do que aconteceu. Eu quero parabenizar os pares e dizer que é isso mesmo. Nós estamos no caminho certo, eu não tenho dúvida. A seleção está pronta. Por incrível que pareça que nós temos um homem ligado ao esporte. Foi feito realmente uma seleção aqui, é uma seleção, e essa seleção vai dar muito certo, eu tenho certeza. Presidente. Pois não. Eu só esqueci de mencionar, o doutor Paulo e o Zé Guilherme não estavam aqui na nossa última reunião, que lá eu estreei o meu cartão de visita em braile. até coloquei aqui à disposição o doutor Paulo e o Zé Guilherme para uma associação que confeccionou o deputado Duarte Peixi, já encaminhei o cartão dele para que a gente possa ter um cartão de visita em braile. Se os dois quiserem, posso pedir para ser confeccionado também. Isso? Isso aí, frente e verso. O mesmo cartão que a gente tem aqui, mas em braile. É uma folha dessa dobrada ao meio. Isso, exatamente. Ele é esse aqui, o cartão. Ele é esse aqui, o cartão. Semana passada eu trouxe aqui na confissão. Tem todos os dados da gente numa folha desse tamanho dobrada ao meio para utilizar. Ok, parabéns. Sob a mesa, ordem do dia, terceira fase, sob a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão em 7 de maio passado, indago ao relator, deputado Zé Guilherme, se está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre relator. Local visitado, Secretaria de Estado de Educação, atendendo ao requerimento de comissão número 1687-2019 do deputado Duarte Bestir, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência visitou, no dia 7 de 5 de 2019, a sede da Secretaria de Estado de Educação para tratar da designação de servidor para a função de vice-diretor em escolas especiais. participaram da visita os deputados professor Wendel Mesquita, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e os deputados Duarte Bestir e Zé Guilherme, que integram a mesma comissão. A visita foi acompanhada pela secretária de Estado e Educação, Júlia Figueiredo, pela chefe de gabinete, Camila Barbosa, pela superintendente de modalidades e temáticas especiais de ensino, Iara Félix, e pela subsecretária de Desenvolvimento e Educação Básica, Geniana Guimarães. O deputado Duarte Bestir iniciou a reunião esclarecendo que o objetivo da visita era tratar da designação de servidor para a função de vice-diretor nas escolas especiais. Conclusão. A Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência considerou extremamente profícuo o encontro que abriu espaço para o diálogo e a construção de parceria entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo na construção de políticas educacionais adequadas às necessidades dos alunos público-alvo da educação especial. Ficou estabelecido na reunião que a CEE analisará a possibilidade de alterar a resolução 4.112 de 2019 que estabelece normas para a organização do quadro de pessoal das escolas estaduais para atender às especificidades das escolas especiais. Os parlamentares por sua vez se comprometeram a trazer para a pauta da comissão a discussão sobre os polos regionais para diagnóstico e emissão de laudos médicos que identifiquem as deficiências dos alunos. Sára de comissões. O relatório normalmente não é discutido. Ele só é nos termos do artigo 297B. Ele é aprovado. Mas, antes de considerá-lo aprovado, como o assunto não se exauriu e ainda há novidade sobre o tema, a questão de diminuir o número de alunos para que tenha visto o eleitor, eu queria passar a palavra ao deputado professor Cleito que tem notícias a respeito desse tema que nós tratamos conforme o relatório do relator deputado Zé Guilherme. Deputados, eu estive com a secretária na última quinta-feira para discutir a situação de uma escola em Varginha, um prédio que está em péssimas condições e, aproveitando, ela me perguntou se eu fazia parte dessa comissão. Com uma resposta positiva, ela disse que precisava de uma nova reunião conosco para dar a resposta acerca do que foi solicitado para ela e também porque ela quer discutir com essa comissão as políticas públicas no que diz respeito à educação, inclusive, e à educação especial aqui no Estado de Minas Gerais. Então, nós precisamos marcar uma nova visita. A Bruna até estava falando aqui em relação a isso. Então, só para confirmar, nós temos por parte da secretária de Educação um pedido que essa comissão esteja novamente reunida com ela. Eu fico, de certa forma, feliz, porque é um assunto muito importante, foi objeto de uma visita. O relator nos trouxe aqui detalhes da conversa, que é inconcebível uma escola de pessoas com deficiência não ter um vice, ser exigido o mesmo número de alunos que as escolas comuns para se ter vice na escola de pessoas com deficiência. É realmente um absurdo. E a fala de V. Exª nos remete a pensar que isso vai ser corrigido. Se ela quer falar, ela quer trazer boas notícias. Então, já estou vendo aí uma possibilidade de êxito dessa visita que fizemos à Secretaria de Educação. E eu peço à assessoria para que agilize com ela o retorno da comissão, ela quer falar conosco, agilize com ela. Os deputados aqui do interior, doutor Paulo e professor Clayton, se achar que dá para ser numa segunda-feira à tarde, a gente já fica aqui mais ou menos comércio, se não der, terça, pode ser uma segunda-feira à tarde, ou tem que ser terça-de-manhã? Eu preferiria terça-de-manhã. Terça-de-manhã e o senhor vai querer ir? Nas dez horas. O senhor faz questão de ir? Sim. Ok. Então, numa terça-feira, dez horas da manhã, porque se ela quer dar notícia boa, a gente quer saber dela que dia que ela quer falar conosco. Eu tenho certeza que o presidente vai aprovar essa iniciativa, porque ela é urgente e nós precisamos dessa informação. As escolas já estão funcionando e sem vice-diretor. Então, uma terça-feira, às dez horas da manhã, a comissão... Se for, meu presidente, até na próxima terça. É, a comissão está pré-disposta a estar lá com ela. Se ela quer falar, nós também queremos. Fica a assessoria já da presidência e da comissão com a designação de cumprir essa nossa designação da data, na próxima terça, dez da manhã, com a presença de todos os parlamentares dessa comissão. A presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Bom, nós temos aí dois convidados que sempre nos ajudam muito. O Júcio Almário, nessa audiência que fala sobre Jequitinhonha, é a terra dele e eu tenho certeza que ficou muito feliz com a presença da comissão e, se quiser fazer qualquer fala sobre essa situação ou outra, nós vamos passar a palavra à dona Vilma, que sempre é nossa companheira, uma grande colaboradora dessa e da política dos direitos da pessoa com deficiência, não só dessa comissão, em Minas Gerais, e que sempre nos dá muito prazer com a sua presença. Eu só queria avisar que o meu chefe de gabinete, doutor Jacó Soares, já está aqui embaixo, o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Mauri Torres, agendou com algumas delas do interior às 16 horas para estar lá com ele. Eu vou levar algumas faltas do interior e agora às 16 horas. Então, o chefe de gabinete, doutor Jacó Soares, já está aqui nos aguardando. Eu devolvo a presidência ao deputado Zé Guilherme para cumprir uma agenda... Eu queria falar que a gente só escutasse o que eu ia falar. Então, eu quero que a senhora falasse primeiro antes do Juscel Mário. Eu ouço e, então, em seguida, eu vou cumprir a outra agência. Com a palavra a nossa querida diretora, professora Vilma. Primeiro, eu queria agradecer essa visita ao Jequitinhonha, que sempre o que o senhor falou foi a verdade. O único problema do Jequitinhonha é o trabalho do deficiente. A gente vem lutando com isso há muitos anos, mas a parte educacional sempre tivemos respostas positivas no Vale do Jequitinhonha. Foi o lugar que eu mais ficava quando diretora da Secretaria de Educação e pude ver o interesse do professorado. Só interrompendo, olha a diferença. As diretoras que sucederam atualmente no Estado, nos governos imediatamente anteriores, nunca viajaram viajaram com esse objetivo. O objetivo era fechar essas escolas e as diretoras antigas fortaleciam. Então, como é que as coisas mudaram? O prejuízo para as pessoas com deficiência é terrível. Mas sabe o que é, deputado? O grande problema é que se coloca pessoas que não vivem plenamente a ideologia do deficiente. Eu acho que o que nos falta, até na última reunião nós conversamos aqui, o senhor não estava, a gente pensou que eu deveria ir junto com essa comissão de vocês, porque a gente vai pontuar para a secretária coisas que não estão acontecendo, que se diz que estão, mas não estão. O deficiente, ele tem isso, ele não tem terminalidade. Foi muito bom ter colocado aqui o problema da educação especial em forma de centro. Esse era o nosso sonho, já havia no estado, cinco centros, inclusive lá onde o deputado Carlos Arantes foi eleito, era o melhor centro de educação especial do interior. São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso. Isso. Porque fecharam. Entendeu? Coloca-se pessoas que querem o aluno eternamente fora da sala. Gente, que nós estamos em Belo Horizonte com menino deficiente em casa guardado é assustador. Isso me dói a alma, porque, olha, nós tínhamos tirado essa criançada de dentro de casa. Eu já contei aqui a história daquele lá de Sete Lagoas. Você vê um menino que era terrivelmente problemático, hoje é um grande em Sete Lagoas. Por quê? a escola trabalhando com esses meninos. Então, eu acho que nós temos que pensar, eu estou há 42 anos na educação especial. O Cleito não tem isso de vida, tem só 38. Eu vejo, deputado, que às vezes a coisa avança e volta. Quando vocês acabaram de colocar em uma coisa que eu sonhei, e pena que terminou meu tempo na secretaria, eu tive que sair, mas que o doutor João já estava começando a pensar numa legislação objetiva, clara, bem construída. Aquele encontro que nós tivemos em Araxá com 3 mil diretores, isso foi colocado ardorosamente à necessidade de legislação firme para a educação especial. Ela não pode ser vista de qualquer jeito. Ela não tem início, ela não tem fim, ela não tem início e não tem terminalidade. Por isso que os centros de educação especial eram nosso sonho. Porque no centro você tem um espaço amplo de reflexão, de caminhada, de local. Não tem, por exemplo, as oficinas para esses meninos. É uma maravilha. as salas de recurso, por que acabaram? É aquilo que eu falei. Infelizmente, a gente fica triste de ver que colocam pessoas... Só para contribuir com a fala da senhora, eu queria dar conhecimento aqui ao deputado Zé Guilherme, ao doutor Paulo Cleito. Nós aprovamos algumas visitas ao interior e nós fomos lá em São Sebastião do Paraíso. e os senhores podem até não acreditar, mas o superintendente de educação e a chefe de gabinete dele tentaram me intimidar, um deputado, sim. Eu fiquei sabendo disso. Tentaram me intimidar, além do que ela atacava constantemente para me tirar do sério. Você entendeu? É. Não, no ano passado. Estão lá as diretoras, as ex-diretoras, professores da escola, porque já havia uma decisão de fechar a escola e nós fomos lá para tentar evitar o fechamento. Então, o superintendente queria que a escola fosse fechada, além daquela de São Sebastião, mas também a de Monte Santo de Minas, Padre Iberardo, e que acabou fechando. Que é excelente também. E aí, o que falaram para a gente? Falaram, nós vamos pegar essas crianças que estavam no Estado, nós vamos distribuir nas APAES da região. E agora, a briga lá em Monte Santo é pelo prédio. As mães das crianças com deficiência queriam que o prédio não fosse dado para a prefeitura, queriam que o prédio servisse exclusivamente para o atendimento da pessoa com deficiência, e estão brigando, a prefeitura, com os pais das crianças, para quem vai ficar com o prédio para não morrer, não sepultar o atendimento das crianças com deficiência. Então, mandou criança para Seburgo, mandou criança para outra cidade, distribuiu essas crianças. e o que é pior, nós pedimos para que houvesse uma fiscalização, um acompanhamento para saber se essas crianças adaptaram nessas outras escolas, nem isso. Então, eu fui provocado nessa visita, a tendência era me tirar do sério, ela me fez uma pergunta, mas é, por que é só agora que estão fazendo essa situação para defender? Ela já existia há muito tempo, eu falei, mas foi só agora que eu estou tomando conhecimento que vocês querem fechar a escola, eu não sabia antes, eu não sabia que vocês querem o prédio, vocês querem fechar, por isso só agora. Então, foi assim, uma das visitas que eu fiz, que fiquei muito chateado, porque eu vi pessoas, representantes do governo do Estado, sem nenhum comprometimento com a política dos direitos da pessoa com deficiência, ao contrário, trabalhando para o fechamento, foi para mim uma grande decepção. Enquanto que nós fomos lá em Uberlândia e fomos também em Ituiutaba e vimos duas situações diferentes, a diretora de Uberlândia, a escola da pessoa com deficiência, ela também atende crianças sem deficiência no mesmo instante. A escola de Ituiutaba, ela atende os homens com deficiência do município. E o prefeito queria o prédio de Ituiutaba, a nossa saída lá provocou um chamamento das mães e houve a manifestação, houve choro lá de mães e, sabe, alunos, e o Estado não fechou a escola. Ituiutaba está lá, a diretora Catiúcio foi releita agora. A de Uberaba pegou uma carona e começou a conversar conosco, pedindo apoio nas questões. Então, nós conseguimos ainda manter algumas escolas abertas, mas a política é como a dona Vilma falou, é para fechar. E os senhores podem ter certeza que isso não acabou. O objetivo é fechar. É fechar essas escolas e o Estado não ser obrigado. O que o Estado pensa? A quem é a responsabilidade dos anos iniciais? Quem tem que arcar com custo? A Prefeitura. Não é o Estado. E essas crianças com deficiência, então, não são do governo. Agora, o prefeito nunca assumiu a responsabilidade de escola municipal. Nunca. O prefeito nunca assumiu. Não tem escola municipal da pessoa com deficiência. Aí tem a pai que salva essas crianças. Se elas não são do governador, não são do prefeito, que Deus me perdoe eu citar. De quem são as crianças com deficiência? De quem são? Do mundo. É do mundo. Pode ser do mundo. Ou de ninguém é de quem querer ajudar. Quem quiser. ou de todos? Não tem resposta, infelizmente. O meu tempo se exauriu. Eu quero pedir desculpa a hora lá, mas eu quero passar a presidência ao deputado Zé Guilherme para que possa continuar com esse assunto tão bom, provocativo, que nós ficaríamos aqui a tarde toda. Desculpe. Obrigado, deputado. Essa é a minha saída. Deputado Zé Guilherme, conduz os trabalhos. Deputado, eu também vou à cidade administrativa, os senhores conduzem. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela presença. O que é isso? Obrigado pelo apoio. Nós temos que lutar por nova lei. Tem muito mais. Ô, deputado, uma coisa importante. O vice-diretor, ele sempre existiu na educação especial. Eu fico triste de ver que nessa rodada de mudanças, tira o vice-diretor. Por quê? Agora, outra coisa importante que eu queria lembrar aqui ainda, o problema do centro. Vai lá em Santa Efigênia, que não precisa ir longe, não. O meu prédio está lá, isolado, abafado, fechado. Um prédio lindíssimo que o doutor o Valfrido mandou construir, que ele disse na época, todo mundo constrói, primeiro, o prédio, depois o saber. A senhora construiu o saber, eu vou dar o prédio. Está lá. ao lado do neuropsiquiatria, o prédio fechado. E cadê a escola? Lá era um prédio para ser um centro de educação especial em Belo Horizonte. No estado, nós tínhamos 45 escolas estaduais, muito bem determinadas pelo interior. Por que hoje são 35? Nem 35 mais. Por quê? É aquilo que falamos de quem é esse alunado. Estamos voltando para casa. Hoje, a gente, a coisa mais triste para nós, que fomos diretores de educação especial, que fizemos um trabalho muito forte, ver esse retrocesso é muito triste. Agora, o que precisam... Olha, eu vou endossar a fala de que vocês quatro, ou vocês cinco, são a nossa esperança. eu tenho escutado isso em toda a comunidade que eu ando, a esperança em vocês cinco aqui. Vocês são uma diferença significativa na Assembleia. Eu falei isso outro dia até na comissão de educação. Eu ponho realmente meu coração a larga quando eu chego aqui. Venho com alegria, porque eu estou vendo nos olhos de vocês um desejo de ver a educação especial diferenciada. o que ela já foi. Porque também, não vamos falar que foi sempre perfeito. Sim. Ela foi péssima. Depois, a gente levantou com o doutor Valfrido e o doutor João. E depois, começou a cair de novo. E aí, a redução é reduzir o alunado especial a João Ninguém. Desculpa a expressão, mas é essa. Eles não são ninguém. Então, a esperança, e eu escuto isso muito andando, porque eu sou da pastoral, eu ando nas comunidades, eu escuto muito dos pais uma esperança nesta comissão. Muito também na educação, mas mais nesta comissão do portador de deficiência. Eu parabenizo e espero que vocês, de fato, tenham um acesso forte junto à secretária. Eu acho que é lá que nós temos que chegar. Por isso, quando vocês falaram outro dia que eu poderia ir junto, eu quero ir sim, porque eu vou pontuar o que foi e o que podemos ainda fazer. Obrigado, professora Vilma. Eu acho que essa comissão, sim, ela é imboída do espírito muito decidido e só essa a secretária está nos chamando para uma nova conversa, demonstra que somos atuantes, que estamos presentes e que cobramos. E é a nossa função. E pode ter certeza que a nossa atuação é nesse sentido. Eu passo a palavra agora ao Júcio Mário para que ele faça as suas considerações. Boa tarde a todos, boa tarde aos deputados, boa tarde à dona Vilma, aqui presente, é uma pessoa muito atuante, eu vim aqui hoje mais para parabenizar e agradecer em nome lá do Vale do Jequichoné, principalmente da minha cidade, Jequichoné é onde que aconteceu a audiência pública da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência. Fiquei muito feliz por minha cidade ter sido escolhida, entendeu? E em nome da população do Vale, eles até gostaram tanto da audiência que eles pediram até para sugerir aqui na comissão se pudesse fazer uma e depois em outras cidades do Vale, uma outra audiência pública da mesma forma que ocorreu lá e já tivemos resultados positivos depois que aconteceu a audiência. o prefeito já pediu para fazer um levantamento de um projeto lá do estádio Mineirinho onde que não tenha nenhuma acessibilidade para pessoas com deficiência na questão foi... o doutor Paulo até fez um questionamento aqui interessante que a maioria dos lugares eles colocam uma rampa e falam que está adaptado não só isso tem que ter um banheiro acessível para as pessoas com deficiência o acesso até o estádio e dentro do estádio também e o doutor Cleiton o professor Cleiton quando esteve lá a gente estava procurando um intérprete de livros olha o doutor Guilherme olha que interessante aí me deram o telefone de um intérprete quando eu liguei para ela ela falou assim Juscel Mário não acredito que o professor Cleiton está vindo aqui a intérprete Gerinha esposa do Ticaca conheço demais adoro o professor Cleiton minha família votou nele entendeu acho que ela esteve lá não foi atrás fez o trabalho de intérprete conheço demais o professor Cleiton e aí o professor Wendel na condição de presidente aí ele fez pegou vários levantamentos dos lugares que precisam fazer as adaptações necessárias aí eu até sugeri que eu sou de lá minha mãe tem casa lá no centro da cidade sempre quando tem algum evento na cidade eu gosto de ir no aniversário da cidade ou carnaval só para vocês terem ideia se eu sinto vontade de ir ao banheiro não tem condições eu tenho por sorte eu moro no centro da cidade aí eu vou até na minha casa faço as minhas necessidades lá em casa e depois eu volto para o local público porque não tem um banheiro adaptado tem um lá que a porta até larga aí eles falam que tem adaptação aí quando você vai usar eles colocam o material dentro do banheiro e tranca o banheiro entendeu aí é um absurdo aí você tem que pedir ou você tem que pedir para tirar as coisas de dentro as cadeiras material de limpeza para você ter acesso ao banheiro então você tem que ir na sua casa entendeu então acho que essa audiência pública foi muito importante ter acontecido lá no Vale inclusive a única porque normalmente as interiores não tem tem interior que nem tem nem a PAI entendeu aí tem umas que tem associação de deficientes e a PAI a que tem associação de deficientes normalmente é uma pessoa que fez igual no meu caso eu que iniciei o processo todinho para abrir fundar uma associação de deficientes porque só tem a PAI lá que funciona lá aí eu através do Jackson junto com um vereador amigo meu que é Rogervaldo Moreira da Silva eu falei Val você que é o representante dos deficientes na cidade chama o Jackson aí abre uma associação faz o estatuto faz uma ata cria uma associação que aí fortalece o segmento aí vocês vão ter voz aqui na cidade tem uma comissão lá em Belo Horizonte são pessoas bastante atuantes entendeu vocês podem ir lá reivindicar eles pedir a eles assessoria jurídica arquitetônica que eles tem todo o processo lá no gabinete deles para estar orientando nesse sentido e principalmente eu conheço todos eles os cinco deputados da comissão vocês podem pode procurar a comissão vai na toda terça-feira tem audiências públicas lá eles dão voz a qualquer um que quiser falar lá eles dão voz a cada um de vocês e o prefeito que é o Roberto Botelho amigo meu de infância um cara bem comprometido pela causa entendeu mas aquilo que vocês falaram tem que ter um conselho tem que ter uma câmara municipal participativa atuante para chegar até vocês aqui e pedir orientação e até mesmo cobrar também entendeu porque parece que existe verba para acessibilidade eu não sei como é o processo entendeu e vocês vão estar nesse sentido eu estar orientando eles a fazer uma cidade para todos porque igual o doutor Paulo falou que as pessoas estão envelhecendo o idoso futuramente quando eles começam a ter problema de hortoporose começa a ter auxílio de bengala de andador depois acaba sendo usando uma cadeira de roda então tem que fazer uma cidade acessível para todos alunos precisam de ir para a escola principalmente escola rural não tem condições porque não tem ônibus não tem transporte adaptado para levar a criança até as escolas então eu fico muito feliz assim uma repercussão enorme as pessoas eu acho que foi inédito isso que aconteceu uma audiência pública da comissão dos direitos das pessoas com deficiência lá na nossa região eu acho que o Vale está órfão de deputados atuantes igual existe aqui na comissão dos direitos das pessoas com deficiência eu acho que vocês se puder dentro da medida do possível ir em cada cidade do Vale não é toda a comissão mas as pessoas que puderem ir em cada cidade porque o que acontece no Vale os deputados históricos aqueles que tem mais de cinco mandatos felizmente eles vão lá a gente sabe disso vai numa época de eleição e depois não voltam mais na cidade e o Vale precisa de deputados atuantes e hoje não está tendo hoje muitos perderam nas eleições passadas entendeu e anteriores então acho que eu tenho certeza que vocês irão fazer um belo trabalho em Minas Gerais Minas Gerais e o Vale precisa muito de vocês e a gente está muito próximo dos parlamentares eu sou muito amigo do Roberto Botelho que é o prefeito da cidade os vereadores amigos meus que jogavam bola comigo hoje são vereadores lá também tem dois tem da zona rural então a gente o Vale está à disposição de vocês podem contar comigo no que for preciso vou junto com vocês nos locais lá das sociedades civis tá bom muito obrigado pela oportunidade obrigado obrigado o seu Mário e o que você só eu contar um caso para vocês três as meninas vão ouvir há uns 15 anos atrás quando eu era diretora de secretária de educação nós uma dessas visitas foi lá no Vale de Aquitinhonha e o rio estava vazio estava aquele filete nós descemos com os deficientes lá na beira do rio gente eu queria que vocês vissem que festa eu nunca vi tanta alegria naquela juventude que ali era mais juventude entrando pôndo o pé naquela água porque podia era rasinho aproveitar o que se tem na cidade sim é isso e morre tudo obrigado obrigado Jô Silmário o que você disse aí da atuação dessa audiência pública lá em Jequitinhonha vai de encontro aquilo que eu venho falado aqui que eu tenho falado aqui muito nós que defendemos a causa da deficiência precisamos de visibilidade temos que mostrar temos que pregar chegar na sociedade e falar enxerguem vejam isso aqui então o que você falou essa audiência pública teve uma repercussão no vale inteiro porque teve visibilidade pessoas que arrependeram de não ter e tenho certeza disso tenho certeza absoluta disso e já começa a providência do prefeito dos municípios e isso é de suma importância nós temos que dar visibilidade eu acho que é uma tarefa dessa comissão e cada um tem feito o possível para darmos visibilidade para que a gente possa também outro fator que eu falo muito a sociedade civil tem que vir participar também temos que cobrar as políticas públicas temos que cobrar mas temos que cobrar de todos os brasileiros e isso aí é a visibilidade agradeço demais a presença de vocês cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos aqui e aí Obrigado.